50 frases de Benjamin Franklin A criatividade é a mãe do progresso. A alegria está no esforço, na luta, na tentativa, não apenas na vitória final. O otimismo é o imã da felicidade. Se você ficar positivo, coisas boas e pessoas positivas serão atraídas para você. A liberdade de imprensa é uma pedra angular de uma sociedade livre. Não procure o sucesso imediato, mas sim o progresso constante. Seja lento em escolher um amigo, mas mais lento ainda em trocá-lo. Aquele que não sabe para onde está indo nunca encontrará um caminho seguro. A generosidade é um investimento com retornos inigualáveis. A chave para a sabedoria é saber fazer as perguntas certas. A paciência é a arte de esperar. A ignorância é a noite da mente, mas uma noite sem lua e estrelas. Não se envergonhe de suas falhas, aprenda com elas e siga em frente. Uma palavra gentil e um sorriso tem o poder de mudar vidas. A virtude não reside apenas em fazer o bem, mas em evitar o mal. O trabalho árduo bate o talento quando o talento não trabalha duro. A verdadeira sabedoria está em nunca se sentir tão sábio, a ponto de parar de aprender. A humildade é a base sólida sobre a qual se constrói o caráter. O dinheiro economizado é dinheiro ganho. A honestidade é um presente caro, não espere que seja barato. A igualdade é o alicerce de uma sociedade justa. Um amigo verdadeiro é o melhor tesouro que alguém pode ter. O talento é como a água, se não for constantemente renovado, seca. Aquele que espera por uma oportunidade adequada, muitas vezes espera para sempre. A modéstia é uma virtude, mas lembre-se que, no momento em que você a percebe, você a perde. Aquele que desperdiça uma hora de seu tempo não conhece o valor da vida. O orgulho se alimenta do orgulho. Um livro aberto é um amigo que espera. Fechado é um amigo que desaparece. A vida é mais fácil de suportar quando se tem fé em algo maior do que nós mesmos. A perseverança é a mãe da boa sorte. Nunca confunda educação com escolaridade. Aquele que é bom para fazer desculpas raramente é bom para qualquer outra coisa. O verdadeiro exemplo de liderança está na capacidade de tomar decisões difíceis. O segredo para ficar jovem é viver honestamente, comer devagar e mentir sobre sua idade. Não há dia até amanhã o que você pode fazer hoje. A pior roda do carro faz o barulho mais alto. Ou você controla seus hábitos, ou seus hábitos irão controlá-lo. Três pessoas podem guardar um segredo, se duas delas estiverem mortas. Uma mente sábia tem algo a dizer. Uma mente tola tem que dizer algo. Aqueles que desistem da liberdade esencial por um pouco de segurança temporária, não merecem nem liberdade nem segurança. O poder de fazer o bem está em suas mãos. Uma vela não perde sua luz ao acender outra vela. A experiência é um mestre severo, mas nos dá lições inesquecíveis. Nunca tenha medo de perguntar, pois a ignorância nunca é a melhor opção. Uma mentira pode percorrer o mundo antes que a verdade tenha tempo de vestir suas calças. Acredite em tudo, mas não confie em ninguém. Quem é descuidado com a verdade em assuntos pequenos, não pode ser confiável nos grandes. Diga-me, eu esqueço. Ensine-me, eu me lembro. Envolva-me, eu aprendo. Invista em si mesmo. É o melhor investimento que você pode fazer. Bem feito é melhor do que bem dito. Uma mente perturbada nunca pode trazer paz a si mesma. A liberdade de expressão é um princípio fundamental da democracia. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Dinheiro nunca fez um homem feliz, nem o tornou um porco.